Fala galera, meu nome é Júlio, sou o instrutor de salto dupla aqui em Boituva, sabadão de sol, dia bonito, escola queda livre de paraquedismo E uma moça muito doida, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela Que é a... achei Oi Tudo bom? Tudo, mais ou menos É? Fala pra essa galera aí, o que você vai fazer aqui? Saltar de paraquedas Saltar de paraquedas, a gente vai subir no avião, 12 mil pés É isso? Pirinho Vai abrir a porta, a gente vai sair, 220 km por hora, em rota de colisão com a terra, vambora? Pode É isso, a gente vai ficar fora Tá tranquila? Não Mostra a sua mão aí, deixa eu ver, ó, tá tremendo um pouco Mas tá bom, quem que veio? Tchau, tchau, tchau gente É isso aí galera, vamos subir, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau